E aí pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Sétima Agência Imóveis. Estou aqui no Cibratel, em Tainhaim, lá do praia, para mostrar uma casa para vocês com um ótimo preço, com piscina, churrasqueira, casa bonita, muito bem localizada, uma ótima oportunidade. Olha, essa é a fachada, tá? Aqui numa principal, portão de madeira, com essa cobertura aqui para proteger, muito legal, uma casa segura, em um lugar tranquilo, fechou? Bora lá? Então já deixa o like aí, inscreve no canal e comenta depois o que você achou do vídeo. Bora lá! Bom, entrei aqui então na garagem, vaga para dois carros. Essa vaga é de fácil entrar as duas, porque olha só, tem dois portões de entrada, não precisa manobrar, né? Tem toda aquela manobra para encaixar os dois carros, que não precisa, tá? Região muito boa, não sei se dá para ouvir aí, mas aqui eu consigo escutar o barulho do mar. Está mais ou menos aí uns 500, 600 metros de distância do mar, tá? Da praia. Dá para ir andando tranquilamente, volta, andando, almoça, volta para a praia, sossegado, tá? E, né, um dos melhores prédios que tem aí, né, que é o prédio Cibratel. Vou deixar aqui por causa da luz. Bom, então entramos aqui na sala. Sala muito legal, espaçosa. Olha só esse diferencial. Pé direito super alto, com acabamento de madeira. Fica extremamente arejada a sala. Uma casa muito bem cuidada, arrumadinha. Os proprietários aqui são bem caprichosa, cada detalhe. E realmente cuidam do imóvel. Sala muito espaçosa. A porta de entrada também é a coisa mais linda. Olha só essa porta de entrada, gente, que legal. Cozinha no estilo americano. Bem do ladinho ali e faz acesso aqui da sala para a cozinha. É uma casa que dá financiamento, documentação tudo em dia. É vir pegar a chave, passar para o nome e vir curtir a praia, tá? Aqui são os dormitórios. São dois dormitórios, sendo uma suíte. Lá na cozinha ali, vocês estão vendo aquela porta lá na frente? Lá é onde fica a nossa surpresa, né? A que parte melhor dessa casa, quando tá aquele calor, a gente corre pra lá. Vou mostrar aqui primeiro pra vocês. Depois a gente pega o corredor ali e vai lá, tá bom? Olha só, então passando aqui no corredor. A gente dá aqui de frente com o banheiro, banheiro com box, revestido. Tudo muito bem, cuidadinho, cada detalhe. Um banheiro bonito, viu? Pia aqui, o vaso, o box ali no canto do chuveiro. Olha só, eu acho que não mostrei a sala desse ângulo aqui, né? Pra vocês. Olha só a sala desse ângulo. Já que eu acho que tá um pouco escuro, mas dá pra ver. Tá contra a luz? Gente, coisa mais linda, viu? Essa casa aqui é uma graça. Vamos lá, então. Passando aqui pelo banheiro social, a gente tem um dormitório. Olha só que legal o dormitório. Com uma cama de casal e duas beliches. Dormitório bem espaçoso, tá? Ventilador de teto. Aqui, se a sua intenção é comprar uma casa pra fazer investimento, pra alugar, pra temporada, ou fixo, ou você mesmo ir com a sua família, é um lugar perfeito, tá? Dá pra viver aqui de uma renda dessa casa. Dá pra fazer renda com esse imóvel aqui, alugando ele pra final de semana, feriado, né? É uma opção. E por ser pertinho da praia, nessa região que é bastante procurada, aluga muito fácil. Aqui é o banheiro da suíte, com box de vidro. Tudo também, como eu comentei no outro banheiro, bem cuidado. Muito bonitinho, olha que legal. Aí, saindo aqui do banheiro da suíte, a gente vem para o dormitório. Olha só, o dormitório tem muito espaçoso. Tem armário, duas camas. Ventilador de teto. Janela, às vezes, de madeira maciça, de ótima qualidade. Legal? Então, são dois dormitórios e dois banheiros, tá? Tem espaço aqui pra todo mundo. Lembrando que a inscrição do imóvel, valores, nossas redes sociais estão aqui embaixo, tá? A inscrição do vídeo. Aqui tem esse balcão de granito que divide a sala da cozinha americana. Aqui nós temos a cozinha. Aquela janela grandona ali me chamou a atenção. Muito legal. Tá? Aí aqui, então, nós vamos lá para a surpresinha. Vou virar aqui e mostrar pra vocês a churrasqueira e a piscina. Aqui na esquerda, nós temos a área de lavanderia, uma área fechada. Olha só que legal. Lavanderia dividida aqui. Um espacinho aqui especial pra lavanderia. Aqui no canto, nós temos a sapate coberta. Então, no corredor, tem a sapate coberta, né? Pra fazer o churrasco aqui. Preparar todas as carnes. Tudo do meu jeitinho. Ó, eu gostei disso daqui, ó. Cantinho do churrasco do Santista. Mas não gostei disso daqui, viu? Ai, ai. Brincadeira, gente. Vamos lá, então. Churrasqueira aqui no canto. As janelas e portas com grade, tá? Uma casa segura, com mosqueteiro. Como eu falei que tem grade nas portas, né? É uma casa segura. E aqui, a área da piscina. Uma piscina muito boa, espaçosa. Olha só que legal. Com cascata. Duxa de praia lá no canto. Casa com cerca, né? Revestimento nas paredes. Muito legal. O revestimento, ele protege a parede da água, tá? Às vezes estão pulando na piscina, brincando e voa água nas paredes. O revestimento, ele protege a parede. Olha só essa cascata, que coisa mais linda. Bem legal, né? Piscina com tamanho muito bom. Já com a escadinha aqui pra descer. Ou pra subir, né? Pra descer a gente pula. Pra subir tem que ter escadinha. Bem legal, né? A piscina aqui com acabamento de vinil, tá bom? Muito fácil de fazer manutenção. É a que pede o menor custo de manutenção, né? Ali também você vê que tem os espaços aí com a bomba de hidro. Piscina com hidromassagem. Legal? Então é isso aí, gente. Essa aqui é a área da piscina. Uma área bem gostosa. Tá um calor aqui, já tá começando a fazer o sol. Nada melhor que uma piscina, né? Casa ótima, gente. Bem localizada. Lá do praia. Numa das melhores praias de Itenhaim. Com ótimo preço, tá? Casa segura. Lugar tranquilo. Apesar daqui ser uma principal. Não é aquela muvuca, uma alimentação, um monte de carro passando. É um lugar, ó. Você escuta aqui só os cantos do passarinho. Acho que dá pra escutar, né? Eu nunca sei se você quiser escutar nos vídeos. Só depois que eu vejo. Mas é um lugar tranquilo, gente. Bem tranquilo. Se a sua intenção é morar aqui, você vai morar muito bem. Um lugar sossegado. Ouça, só o fim de fim de semana. Fugir um pouco da correria da cidade grande de São Paulo, né? Fica um lugar tranquilo. Aqui é o investimento ideal. Legal. Praia aqui na faixa de 500 a 600 metros de distância. Dá pra ir andando tranquilamente. Eu vou mostrar a praia pra vocês, hein? É, tive essa ideia agora. Eu vou botar no começo do vídeo lá que eu vou mostrar a praia no final. Tá? Eu vou encerrar o vídeo aqui e vou finalizar com vocês lá na praia, tá bom? Bora lá, então? Vou pegar essa rua reta aqui mesmo. Parar lá na frente da praia e mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Aqui estou eu, então, na praia da casa. Olha só. Aqui na praia do Cibratel, tá? Com vários quiosques. Uma praia com extensão de areia longa. Dá pra caminhar aqui na beira da praia. Olha que legal. Uma praia muito legal, tá? Que vale a pena. Não é só a casa que é muito boa e sim a praia. Legal? Isso aí. Então, se você quer saber qual que é a praia dessa casa, pegou a rua da praia, veio direto pra praia. Perdão. Pegou a rua da casa que veio direto pra praia, você vai cair. Legal? É isso aí, então. Ficando por aqui, é bom não esquecer de curtir o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima. E fui! Tchau, tchau.